Câmera Privé. Bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom VídeoShot18 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Tem ou não tem masturbação. Específico. Ele é muito curioso. Ele vai direto no forro. Ele é gordo fofoqueiro. Você não precisa detalhar, mas tem ou não tem? Tem. 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 Então check. Fofoqueiro. Eu queria saber. Isso é uma curiosidade? Tipo assim, vocês querem isso? Não, pra gente entender o que a gente vai encontrar lá assinando, entendeu? O que a galera que vai assinar vai... Mas é uma procurata? Ui, minha querida. É? Galera gosta. Se botar um brinquedinho no meio, então, meu Deus do céu. Como eles pesquisam. Se você fizer um ao vivo, a galera vai pedir isso constantemente. Tem brinquedos também, ó. Tá. Pegamos isso aí. É, brinquedos. Tem. Qual a bitola do tamanho dos brinquedos? Tem brinquedos mais tranquilos. Tá. Ou mais pesados. Meio termo. Tá. Não é um exageradão, mas... Não. É comum. Tá. Se os brinquedos têm movimento... Porque tem uns brinquedos que a galera traz aqui, os brinquedos legais. Eu comprei uma coisa agora, semana passada, inclusive, muito sexo, eu achei o máximo. É um plug, que ele tem um rabo, né? Sexo. É tipo... É tipo o rabinho de uma raposa, sabe? Aí comprei as orelhinhas também. Você já tá mostrando no vídeo? Esse eu vou soltar agora. Ai, tem. Então tem no conteúdo. Esse é um acessório bem sexy, né? Eu vou gostar. Eu imagino. É uma raposinha. Muito bom. Leleco. Tem ou não tem? Vamos, Guma. Tem ou não tem fetiches lá no seu conteúdo? Tem alguns. É, porque tem até a ver com... Com quem? Com o... Com a da bota de um. Com a da bota de um. Tem ou não tem? Agora vamos chutar o balde. Vai. Vai, chachá. É muito assim? Sexo oral. Ai, que vergonha falar isso. Sexo oral? É. Com mulher? Com quem você quiser. Com qualquer um. Com mulher ou com homem, talvez? Tem? Tem sexo oral? Ou vai alterar, né? De repente. Tem pra soltar, sim. Tem. Tá, tá, nossa. Então, ó. Você vai encontrar de cara ou em breve. Isso. Mas tem sexo oral. Assina que é só vai chegar no teu colo, pai. Tá. Então é isso, Fihacenino. Calmando que tu não aguenta duas botadas dele. Oi? Para o que você tá fazendo e clica aí nesse card e vai ver o trote que a gente passou no popó falando que o Naldo vai quebrar ele. Tá bom demais.